No vídeo de hoje, Vidote chamou seus amigos Juninho e Rafael pra uma aventura inusitada. Eles fizeram a semente das meninas de biquíni e acabaram plantando elas. Então se vocês querem saber como eles fizeram essa plantação de meninas de biquíni, fique até o final do vídeo. Juninho, deixa eu falar pra você. O porquê estamos nessa vila hoje, cara? Diga, Vidote, porquê estamos aqui, hein? Hoje a gente vai fazer uma plantação de uma coisa inusitada que você nunca viu na sua vida. Quer apostar? Plantação? É, uma plantação, cara. O que você tá pensando, Vidote? Você tem umas ideias muito loucas, hein? O que você quer fazer hoje, hein? É, isso mesmo. A gente vai fazer uma plantação de... Ah, eu não vou te contar, eu não vou te contar. Eu vou deixar você tentar adivinhar. Ah, tudo bem. Ah, agora eu tô ansioso. Eu vou adivinhar. Deixa eu ver. É uma plantação de batata? Não, 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 não. É uma dica já pra você. Não existe no Minecraft. Ei, ei, vocês dois. Oi, o Rafael aí. Oi, o Rafael. Onde você tá, vem, cara? Eu tava explorando o mundo. E o que vocês estão fazendo aqui? Eu tô contando pro Juninho. Eu tô contando pro Juninho que eu vou fazer uma plantação hoje muito irada. Que plantação? Ah, plantação de trigo, de cenoura, essas coisas. Não, não, não. Eu tô precisando de comida mesmo. Não, 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 não. É uma plantação... É inusitada. Nunca foi vista no Minecraft. Ele também não me contou ainda, Rafael. Eu também tô ansioso pra saber o que é. Já sei o que é, já sei o que é. Daquelas maçãs douradas encantadas, sabe? Não, 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 não. Ó, eu vou falar pra vocês. Vai, então diz. Eu quero só ver então, Vitor. Mas, antes disso, a gente tem muita coisa pra fazer. Um bom trabalho. Vocês estão prontos? Tá, tá. Tá bom, tá bom. Eu estou. Ó, pera, pera, Vitor. Só uma diquinha que eu quero saber, porque eu tô morrendo de fome. Plantação de... Menina. Menina? Como é que a gente vai fazer isso? O Rafael, acho que ele tá meio doido, hein? Não existe plantação de menina. Eu também acho que não. Galera, vamos lá. Vamos começar a pegar madeira, porque a gente vai ter um bom e longo trabalho pela frente. Tá bom, tá bom. Mas, olha, Vitor, você já pensou como que a gente vai fazer essa plantação de meninas? Já, já pensei. Já tá tudo certo. Ah, se você diz, eu quero só ver. Então, se isso é verdade, hein? Ó, primeiro ponto que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que colher bastante trigo pra gente conseguir os nossos equipamentos de diamante pra conseguir fazer a plantação, beleza? Ah, tá bom. Então, quer dizer que a plantação é feita com itens de diamante? Ah, é. A gente vai precisar disso. Ah, tá. Olha, eu coletei um pouco de madeira. Agora, como que a gente vai achar diamante? A gente vai ter que minerar, né? Não, não, não. Aí na vila tem um cara que ele vende itens de diamante. Ah, é sério? É sério? É, e a gente precisa dar pra ele trigo. Ah, tô vendo aqui. Ele quer trigo e parece que ele também troca ossos, tá? Então, a gente vai precisar de um monte de trigo. Nossa, caramba, tem uma vampira. Olha, Juninho. É, eu acabei de ver ela aqui também. É, tem uma vampira, gente. Cuidado. É, eu... Não, pera. Ela é minha amiga. Eu conheço ela. Ah, que susto. Amiga, né, Juninho? Amiga, né? Amiga, amiga. Ô, Rafael, mas os vampiros não só saem à noite? O que ela tá fazendo aqui de dia? Vocês não fomem. Não, mas é que ela é uma vampira humana, não tá vendo? Ah, tá bom. Como assim, Rafael? Ela tá com protetor solar. Uma vampira humana, cara? É, vampira humana. Vocês nunca ouviram falar? Eu acho que ele tá ficando louco. Não, pra mim é vampira. É vampira. Tá vendo aqui o vendedor? Não tô vendo. Eu já tenho até trigo aqui. Eu vi que ele troca itens. Ele pega o carvão e troca por osso. Esse osso a gente vai fazer farinha de trigo. Com a farinha de trigo a gente vai crescer os trigos pra pegar o trigo e comprar os negócios. Hum, tá. Então a gente vai precisar de carvão, né, na verdade. Isso, eu já tô procurando aqui. Tem uma caverna, vem cá. Tá. Vamos lá, vamos lá. Enquanto vocês vão na caverna, eu vou ver se eu encontro nessa casa aqui algum... Baú que tenha algum item, né, pra ajudar a gente. Tá, beleza. Ô, Juninho, vem cá. Eu acho que ele vai procurar sabe o quê? Ah, o quê? Vai procurar... Ah, a vampirinha dele lá. A vampira, né? Ai, Midote, esse vídeo tá muito louco. É a plantação de garota. É o vampira que fica no sol. É o vampira que fica no sol. Olha lá, Rafael, é meio doido. Como que uma vampira fica no sol? Ela deve ter passado protetor solar. É, vampira humana. Cuidado, hein, Juninho. Ela pode te enfeitiçar também. Ela vai te morder. Bom, vamos ver se a gente encontra... Ah, carvão aqui, Juninho. Boa, boa, boa. Vamos fazer agora uma picareta de pedra pra gente conseguir pegar todo esse carvão. E aí sim a gente tá pronto pra começar a colher, hein. Isso aí. Ó, vou passar uma missão pra você. Você é o Juninho Lenhador. Ah, show de bola. Gostei desse nome, hein. Beleza? Então vai. A gente vai precisar de bastante madeira pra gente conseguir também fazer a nossa plantação. Porque a gente não vai utilizar a mesma ali da vila. A gente vai ter que fazer uma plantação exclusiva. Ah. E você quer que eu vá lá pegar madeira? É isso? Isso. Você pega madeira e eu vou pegar trigo, beleza? Entendi a ideia. Só faz uma escadinha aí pra gente subir, que a gente tá meio que preso aqui, né. Vai que tem um vampiro noturno aqui. Ah, cuidado que o Rafael tá vindo, hein. O vampiro humano. Ei, ei, pessoal. Vocês conseguiram encontrar carvão? Encontrei, ô, vampiro humano. Encontramos aqui. Encontramos. Vai ser carvão. Do que você me chamou? Pera aí, Rafael. Você tá com umas marquinhas aí no rosto, tá estranho. É, acho que as mordidas, hein. Cuidado, hein. Não tem mordida que nada. Vocês dois, sai pra lá. Ai, ai, viu. Tá, quantos carvões vocês conseguiram aí? Eu tenho nove. Vai dar pra pegar muito osso. É mesmo. Eu só tô com três, mas a realidade tá com monta. Ó. Ah, eu não tenho carvão nenhum. O Juninho, ele vai atrás de madeira, beleza? O Juninho vai atrás de madeira. E eu e você, Rafael, vamos plantar esses trigos e colher eles com muita velocidade, ok? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, então, olha, vou te dar aí um pouco, ó, toma. Eu tenho um monte aqui já. Ah, você também já tem? Ah, então beleza, tá. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá, agora a gente precisa plantar os trigos, né? É, vamos plantar os trigos aqui, ó. Já tô aqui do lado. E vamos aproveitar que a gente tá em três pra não perder tempo, hein. Ah, vamos lá, vamos lá. Caramba. Olha, parece que tem algumas plantações que são de batata e cenoura. A gente só precisa de trigo, né, Vidote? É, isso mesmo. Ó, eu já tô quebrando todas as batatas, só tô plantando trigo. Ah, tá bom, tá bom. Também só vou plantar trigo, então. Deixa eu pegar aqui. Pegar minha caretinha, pra pegar mais madeira. Deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem aquele trava-língua lá? Três trigo pra três trigos tristes. O quê? Não, eu não sei. Eu não sei falar isso, não. Nem vou tentar. Tenta falar aí, ó. Como que é? Três, o quê? Três trigo para três tigres tristes. Não, não. Você tá errando, Vidote. É um prato de trigo para três trigo... Trigos tristes. Não. É três trigos para três tigres tristes. Ó, quase aceitei. Quase. Ai, ai. Beleza. Um prato de tigre para três tigres... Ah, eu já errei no começo. Não, eu não sei falar isso, não. Ai, ai, viu? Não, Vidote, você tá com quantos trigos aí agora? Eu tô com trinta já. Nossa, aqui eu tô com poucos, porque tem muita batata e cenoura. Não tem quase nada de trigo. Vou pra outra plantação aqui do lado. Tá. Ô, Juninho, você conseguiu já a bastante madeira? Eu tô com bastante madeira aqui já. Beleza. A gente vai ter que escolher o local da nossa plantação. Onde vocês acham que seria melhor? Olha, tem uma plantação que tá aqui na frente que ela não tem nada. Vocês vão querer fazer uma plantação do zero ou usar, tipo, uma dos aldeões? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, tem um lugar aqui que é bem aberto. O que vocês acham? Ah, pode ser, então. A gente constrói uma nova, né? Pode ser, então, ó. Aqui atrás da vila, aqui, ó. Mais ou menos. Tem um lugar muito bom. Ô, Vidote, e se plantar essa amiga do Rafael aqui, vai nascer um monte de vampirinha também? Ixi, ele quer plantar tua amiga, Rafael? Não, não. Não é pra plantar ela, não. Ela vai morder você, se você ficar falando isso. Ah, então tá bom. Vou até sair de perto aqui que ela tá me olhando. É melhor mesmo. Cuidado com a vampira humana. Cuidado com a vampira humana do nosso amigo, hein, Juri? É, eu vou chegar perto, não. Quando ficar de noite e vocês se transformarem em vampiro aí, ó, não vem pedir ajuda pra mim, viu? Ela é sua amiga, viu? Você tem o antídoto, então, né? É, mais ou menos, mais ou menos. Mas ela não me morde, não. Ela só morde quem... Quem que fica zoando ela? Não, não, não. Ela é uma menina bem legal, bem da hora. É legal. É, tá bom, tá bom. Sei, sei. Ela vai morder você, isso sim. Vou falar pra ela. Ó, já consegui bastante trigo aqui, já. Tá, eu tô com 35. Eu tô com um pack, pronto. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu consigo comprar com esse monte de trigo. Quanto custa aí as armaduras? Hum, as armaduras... Que armaduras? Armaduras não, né? Ferramentas. É, a ferramenta, deixa eu ver. Eu vou ajudar o meu amigo Juninho aqui. Já peguei até um machado de diamante. Quanto trigo que precisa? Pra poder trocar um machado, um caneta. Precisa de 10 e 20. 30. Ah, tá. Tá bom, então vou levar um pack, eu acho que já dá pra pegar um monte de coisa, né? É, ó, eu comprei inchada e machado. Compre as outras coisas, que aí a gente já fica pronto. Eu vou comprar então uma picareta e vou comprar... Deixa eu ver aqui, uma picareta. Será que espada... Nossa, espada não dá, é muito cara. É, espada eu acho que não precisa, né? É, não precisa. Tá, então eu peguei uma picareta e vou pegar uma pá também. Vai que a gente precisa. Isso, boa. Já era. Agora vamos ir lá pro negócio, aonde a gente escolheu, né? Ô, local perfeito. Vem aqui. Tá bom, tá bom. Eita, olha isso aqui, gente. Eu vou ver se a vampira quer ir com a gente. Peraí que eu já volto, viu? Ó, ó, ó. Olha lá, Juninho. É, é um... Eu não sei se é uma boa ideia, não, viu? Ó, ó, aqui, Juninho. Eu acho que a gente não precisa construir uma do zero. Vem aqui ver. Ah, já tem uma meio que pronta aí. Olha só essa daqui, tá desocupada. Pô, tá bonita. Hum, acho que vai ficar legal, hein? Agora eu vou fazer a grande semente e eu já volto, beleza, Juninho? Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá. Olha, galera. Olha, pessoal, agora a gente vai fazer a grande semente. Como que vai funcionar, pessoal? Agora vamos fazer a semente da menina de biquíni pra que a gente consiga plantar ela lá naquela plantaçãozinha, beleza? Então vamos lá. Como vai funcionar? A gente vai querer transformar, então, uma semente normal, não é mesmo? Essa semente aqui, ó. Vamos colocar bastante, né? Porque a gente já vai plantar um monte. Vamos colocar aqui batata. Vamos colocar trigo. Vamos colocar aqui também farinha de osso. Aê! Bastante farinha de osso. E vamos colocar uma batata envenenada. Pronto, parece aquelas... Mishárbia, sabe aquele... Aquela mistura de bruxa? E agora a gente vai conseguir, finalmente, a nossa semente da menina de biquíni. E olha só, galera. Parece que deu certo. A gente conseguiu aqui a semente super mega poderosa pra fazermos a plantação das meninas de biquíni. Bora lá. Vamos plantar aqui bastante pra ver se vai dar certo ou não o nosso experimento. E aí a gente vai chamar os nossos amigos, beleza? E um, dois, três e pronto. Agora é só a gente esperar. E aí vamos ver se cresce. Eu acho que vai crescer bem rápido mesmo. Agora eu preciso encontrar ele. Juninho, Rafael... Eu não tô encontrando meus amigos. Cadê eles? Juninho, Rafael... Oi, Vindade. Oi, Vindade. Ah... Atrás de você. Vem aqui, vem aqui, gente. Eu... Ai, peraí. Eu finalmente plantei as meninas e agora vocês vão ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Você plantou as meninas? Sim. Olha só. Como você fez isso? Nossa. Nossa. Olha, Juninho. Ele realmente conseguiu. Nossa, é verdade. Tem uma... Sim, isso daqui é uma plantação de meninas de biquíni. Elas ainda vão crescer mais, viu? Ah, é? Ainda estão nascendo? É verdade. Por isso que elas estão assim, né? Na terra e tudo mais. Sim, sim. Ficou legal, né, galera? Vocês gostaram? Ficou muito top. Oi, garota de biquíni. Tudo bem? Pera, o Vidote, o Vidote. Como você fez isso? Ensina um segredo pra gente. É, fala pra gente. Eu quero uma plantação também. Bom, o segredo. Arrasta pra cima. Ai, ai, viu? E é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Manda o canal pra todos os seus amiguinhos. Até o próximo vídeo, galera. Falou e tchau.